No Fórum de Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que haverá dinheiro para a Ucrânia com ou sem o apoio da Hungria. No seu discurso no Fórum Económico Mundial, em Davos, Helensky acusa Putin de ser um predador que não se contenta com conflitos congelados. O Irã disparou mísseis contra o consulado dos Estados Unidos, em Irbil, no Iraque. O ataque provocou quatro mortes e fez seis feridos. A União Europeia vai encontrar uma forma de contornar o veto da Hungria e aprovar o mecanismo para a Ucrânia de 50 mil milhões de euros para o período de 2024 a 2027, garantiu Ursula von der Leyen, terça-feira, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. A presidente da Comissão Europeia falou desta questão numa reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, bem como com os jornalistas, incluindo com a enviada da Euronews. A Ucrânia precisa isso, mas está sendo mantida por um membro da União Europeia. Como você resolve um problema como Viktor Orbán e como você sente a Selensky sobre o que está se conectando com o conflito político? Eu acho que é muito importante, se envolver com todos os 27 Estados Unidos da União Europeia, para conseguir os 50 mil milhões de euros para quatro anos para a Ucrânia, em seguida. E essa é a fase que estamos agora. É a preparação da União Europeia extraordinária no 1 de fevereiro. Úrsula von der Leyen também se reuniu com Li Qiang, primeiro-ministro da China, para discutir os crescentes desequilíbrios comerciais. A União Europeia tem um déficit comercial de quase 400 mil milhões de euros com a China. No seu discurso, Úrsula von der Leyen sublinhou que a desinformação e a polarização são sérios riscos para as sociedades e para a economia, porque limitam a capacidade de enfrentar os grandes desafios globais, tais como as alterações climáticas, os conflitos e mudanças tecnológicas e demográficas. O presidente ucraniano alertou os seus aliados ocidentais, na terça-feira, para o facto do presidente russo ser um predador que não se contenta com conflitos congelados. O aviso foi proferido durante o discurso de Vladimir Zelensky no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. Zelensky recordou que depois de 2014 houve tentativas de congelar o conflito na região de Donbass. De acordo com o líder ucraniano, o presidente russo não vai mudar. Can freezing the war in Ukraine be its end? I don't want to settle for the truism that any frozen conflict will eventually reignite. And I remind you that after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very, very influential guarantors of those, of those, by the way, of those protests that then chancellor of Germany and the presidents of France. But Putin, Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. 2024 must be a decisive year for Ukraine and Russia's full-scale invasion of Ukraine. This is what the president, Volodymyr Zelensky, said here at the World Economic Forum annual meeting in Davos. He said that every time in the past when Ukraine asked for more weapons, more sanctions, more support, and more measures against Russia, Ukraine was taught not to escalate. But in fact, he said that escalation would have taught Russia a lot. He also said that none of Moscow's threats came through. Each came out as bluff. Now, Volodymyr Zelensky here in Davos is having a number of meetings, but his main message here is for the world to put an end with just and stable peace to the war in Ukraine. and he is inviting the allies to be part of this. Sasha Bakulina from Davos for Euronews. A inflação continua a perturbar a economia europeia. Este é um tema comum entre os líderes do Fórum Económico Mundial. Em entrevista a Euronews, economista-chefe do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, disse que a crise do Mar Vermelho está a criar novos riscos. A especialista destaca também o impacto negativo para os objetivos da Europa no caso de um conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. Minha medo é que a tensão de esclarecer pode levar a nova restrição do exporte de materiais críticos e, por isso, pode jeopardizar a transição verde. A Rússia está em estado de alerta depois de vários ataques com drones. Segundo o Ministério da Defesa, cinco drones ucranianos foram abatidos e outros três interceptados na região de Voronezh, no sul. Sobre a região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, foram abatidos quatro drones. As autoridades locais dizem que os ataques provocaram danos em dezenas de apartamentos e que uma criança com 10 anos ficou ferida. O exército israelita anunciou que vai concluir a fase intensiva da operação no terreno em Gaza depois de ganhar controlo da parte norte do território. O ministro da Defesa de Israel acrescentou que os militares contam em breve passar a controlar igualmente o sul da faixa de Gaza. O Hamas divulgou na noite de segunda-feira um vídeo a anunciar a morte de dois reféns israelitas, um deles com passaporte português, que terão perdido a vida em bombardeamentos das forças de Israel. O ministro da Defesa israelita desmentiu o Hamas e garantiu que Israel não foi responsável pelas mortes dos dois reféns. Também na segunda-feira, o secretário-geral da ONU voltou a alertar para as condições degradantes em Gaza, sublinhando que a ajuda que chega aos palestinianos não é suficiente. Falta água, medicamentos, combustível e material médico. Os campos de refugiados também foram totalmente arrasados pelos bombardeamentos israelitas. Quase dois milhões de palestinianos em Gaza, 85% da população, foram obrigados a fugir de casa. O Irã disparou mísseis contra o consulado dos Estados Unidos, em Irbil, na região curda do Iraque. O ataque provocou a morte de quatro pessoas e fez seis feridos, sendo que alguns se encontram em estado grave. Os guardas revolucionários do Irã afirmaram ainda que os ataques são uma resposta aos recentes crimes cometidos contra a República Islâmica, isto porque as autoridades iranianas alegaram que o local é uma sede de espionagem dos serviços secretos israelitas. Também o consulado norte-americano, na Síria, sofreu vários ataques com mísseis lançados pelo Irão. Os Estados Unidos condenaram os ataques e disseram que foram imprudentes e imprecisos. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, não há feridos entre o pessoal dos Estados Unidos, no Iraque, e na Síria não há danos nas instalações do país. Desde o ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro, que tropas apoiadas pelo Irão têm lançado ataques quase diários contra forças dos Estados Unidos, no Iraque e na Síria. José Mourinho já não é treinador da Roma. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo clube italiano, que entretanto revelou que Daniel De Rossi, antigo jogador da equipa, vai substituir o treinador português. A decisão acontece dois dias depois de uma derrota por 3-1 frente ao AC Milan ter deixado a Roma no nono lugar da Liga Italiana, em risco de falhar a Liga dos Campeões pela sexta época consecutiva. Mourinho estava há três temporadas na Roma. O contrato terminava em junho. Três séries dominaram a cerimónia dos Emmys. Succession, uma saga da HBO que retrata as intrigas de uma família rica, foi a grande vencedora da noite, arrecadando seis estatuetas nas principais categorias de drama. Incluindo melhor série, melhor atriz para Sarah Snook, melhor ator para Kieran Culkin e melhor ator secundário para Matthew McFadden. The Bear, um drama sobre um restaurante em dificuldades no centro da vida de um chefe talentoso, varreu múltiplos prémios na categoria de comédia. Além de melhor série, deu a Jeremy Allen White o prémio de melhor ator, rendeu a Iowa Dabiri a estatueta de melhor atriz secundária e a Evan Moss Bacharach de melhor ator secundário. Beef, da plataforma Netflix, foi outra das grandes vencedoras da noite. Levou quase tudo o que importava na categoria de minissérie, incluindo melhor atriz para Ali Wong, melhor ator para Steven Yeun e melhor realização e argumento para Lee Sun. Ainda em comédia, Quinta Brunson venceu o Emmy de melhor atriz pelo papel em Abbott Elementary. Entre as nomeadas estavam ainda Christina Applegate, Rachel Brosnan, Natasha Lyon e Jenna Ortega. O pianista e cantor britânico Elton John também conquistou um Emmy na categoria de melhor especial de variedades. Com este reconhecimento, Elton John tornou-se a 19ª pessoa a ganhar pelo menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony.